Bora pra análise sem spoilers do filme Gran Turismo de jogador a corredor E esse filme aqui mostra a jornada do Ian, que é um cara assim que é craque no game Gran Turismo Pra mim assim, é a franquia principal de simulador de corrida top Bom, e como ele se destacou aqui jogando o game Gran Turismo, ele ganhou a oportunidade de participar da DT Academy Que é um reality show que premia o vencedor desse reality com a oportunidade de se tornar um piloto de corrida de verdade E o Gran Turismo, assim, ele é um game que é pra quem é apaixonado aqui por automobilismo E a gente vê o Ian assim, respirando o automobilismo, respirando as corridas e apaixonado pelo game É, a grande paixão dele aqui é realmente o Gran Turismo, né? E o filme nos mostra bastante essa paixão mesclando momentos da vida dele aqui nesse início de filme, né? Como se fossem, assim, momentos de um videogame, né? Então parece que tudo que ele enxerga à volta dele tem uma vibe meio de videogame O filme com os efeitos especiais mostra bastante isso Talvez alguns saiam com a sensação que esse início de filme aqui é meio que uma propaganda aqui do Gran Turismo Mas eu confesso pra vocês que eu gostei da maneira como eles retrataram o início da vida do Ian aqui É, eu já achei esse começo com um pouquinho de artificialidade Depois, conforme o filme vai passando, eu realmente fiquei extremamente envolvida pela história Mas no comecinho, bem no comecinho, eu me senti um pouquinho distante do que tava acontecendo É, e o legal desse filme aqui é que ser gamer, né? Quem gosta de videogames sabe que o legal é a gente viver uma fantasia ali de um personagem Uma aventura que a gente tá vivendo nos games E o mais louco aqui desse filme, que ele é baseado numa história real É ver justamente o sonho do Ian virando realidade É, e esse filme realmente é baseado na história real dele Mas tá rolando uma polêmica bem grande aqui Sobre um evento que acontece no filme Que aqui no filme ele serve como um ponto de virada ali na carreira do Ian Praticamente pra ele se tornar um corredor mais consistente, assim, mais forte, mais determinado Mas a história não é bem assim na vida real É, o evento que a gente vê aqui no filme, que a gente não vai contar muito, né? Ele justamente acontece num ponto mais avançado da carreira do Ian E aqui é realmente, ele é usado como um artifício aqui do roteiro Pra alavancar o personagem aqui Então tem toda uma discussão ética aqui De o quanto eles poderiam alterar esse evento Que é importante aqui, não só na vida do Ian, como de outras pessoas Pra usar como uma ferramenta de roteiro E a gente não vai aprofundar aqui nesse detalhe Pra não dar spoilers aqui pra vocês Mas assim, de maneira geral o roteiro ele é simples Mas ele conta, assim, toda a história de dedicação, de esforço Toda parte, assim, de obstáculos e de superação Que o Ian precisa ter aqui nessa jornada dele É, a estrutura do roteiro é a típica jornada do herói, né? Ele enfrenta uns obstáculos Ainda mais que o Ian aqui, ele tem uma origem humilde, né? Então ele tem todo um desafio pra ele superar aqui Pra se tornar o piloto profissional Que é o grande sonho dele E outro ponto que eu gosto aqui que o filme traz É essa questão desse pensamento bem antigo, tradicional De que ser gamer não leva a nada Que videogame é perda de tempo E a gente vê que no caso o Ian mesmo não é bem assim Ele é um cara ali que se torna realmente um especialista Nas pistas, no funcionamento todo do carro Ele realmente começa a aprofundar muito o conhecimento dele É, justamente, né? Quem conhece o game Gran Turismo, né? Sabe que é um simulador extremamente realista, né? Então o Ian, ele explorou bastante aqui o Gran Turismo Cada detalhe pra conhecer cada trecho de cada pista ali E cada alteração que ele poderia fazer no carro Pra justamente ver qual o melhor desempenho ele poderia ter, né? E aí, em 2023, inclusive, a gente sabe que esse debate é extremamente atual, né? Porque os games, eles representam uma indústria extremamente rentável Que gera empregos, né? Então eu achei bem interessante eles trazerem esse debate aqui pro filme também O filme se propõe a trazer aqui um drama, né? Bem construído ali, que mostra bastante, né? Toda a carreira e vida pessoal do Ian Mas também traz alguns momentos ali de humor e muita ação Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Os links estão aqui na descrição do vídeo Bom, e quero convidar vocês também pra dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo Pra gente continuar produzindo conteúdos em acesso antecipado E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Blog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aí do canal E o diretor é o Neil Blomkamp Que trouxe, assim, uma parte técnica impecável aqui nesse filme É, as corridas aqui são extremamente bem filmadas, né? A gente tem várias tomadas ali com drones, né? Umas tomadas aéreas com uma perspectiva super dinâmica Que eu acho que funciona demais pro estilo de filme que a gente tem aqui E a captação e edição de som aqui também tá absurda É, o caso Noriama Uji Que é o criador aqui do Gran Turismo, né? O cara é extremamente obcecado pela fidelidade sonora, né? A captação realista ali do áudio, dos motores, dos carros E a gente vê bastante isso tanto no game quanto aqui nesse filme É, como o game é um simulador muito realista O filme trouxe esse cuidado aqui que a gente percebe E outro elemento que eu acho que funciona muito bem aqui É que as cenas de ação elas não são nem um pouco genéricas, né? Elas são bem costuradas aqui com o roteiro Então elas funcionam bastante pra gente comprar aquela atenção Comprar aquele desafio ali do Ian Eu adorei aqui as cenas de ação de corrida nesse filme E a montagem e edição aqui também são um show à parte Porque esse filme tem mais de duas horas de duração E o ritmo é excelente É, a gente sente muito o impacto ali dos motores, né? E o desgaste emocional também dos personagens A gente compra muito aquela disputa tanto nas pistas ali Quanto fora das pistas, o desafio Cada um dos personagens Eu acho que nesse aspecto o filme funciona muito bem É, os vilões aqui não são muito fortes Mas também não atrapalham o filme E esse filme é cheio de propaganda, tá? Da Sony, Playstation, Nissan A cada cena tem alguma referência ali Mas pra quem é fã de corrida Pra quem é fã de Gran Turismo Ou da DT Academy Esse filme aqui é um prato cheio Bom, e aí sobre as atuações, né? A gente tem aqui o nosso protagonista Que é feito pelo Archie Madekwi, né? Que eu acho que ele funciona muito bem Ele é um personagem carismático A gente realmente acaba torcendo pra ele Eu acho que é um personagem aqui que funcionou bem pra conduzir a história E o David Harbour aqui, ele tá incrível Pra mim, ele é assim Uma chave muito importante pra esse filme Ele traz assim sentido Ele traz carisma Ele faz realmente assim O nível do filme elevar bastante É, já o Orlando Bloom, né? Ele faz aqui um empresário Que ele tá mais focado na parte do marketing Mais focado em ganhar dinheiro, né? Ele tá um pouco genérico aqui Esse personagem dele, né? Mas é uma peça fundamental aqui Pra jornada do protagonista E nesse aspecto eu acho que ele funciona O Dimon Rossou aqui, ele faz o pai do Ian E ele traz cenas muito emocionantes Inclusive uma das melhores cenas de emoção aqui E de drama do filme É, já os outros personagens aqui São mais irrelevantes, né? A gente já não presta muita atenção E esse é um filme que começa mais frio E ele vai esquentando os motores Até se tornar um excelente filme de ação Bom, e é um filme com personagens interessantes, né? Uma mensagem forte aqui Pra gente ir atrás dos nossos sonhos, né? E o que na minha opinião É uma boa adaptação de um game E esse filme aqui é distribuído pela Sony Estreia dia 24 de agosto nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme numa sessão especial Antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme Gran Turismo é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro nos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima E até a próxima